Estamos de volta, meu povo, e olha só, muita gente, né, tem se tornado vítima de criminosos que atuam com um dispositivo conhecido como Chapolin. Em alguns casos, além de pertences serem levados, o veículo também ficou em posse da bandidagem. Acompanhe na reportagem. Hoje em dia, na hora de estacionar o carro, é preciso muito cuidado, seja em drogarias, supermercados ou lojas de conveniência. É que esses lugares costumam ser frequentados por criminosos, que aproveitam a pressa ou a distração dos motoristas para agirem. Dona Maria teve seu carro levado há quase uma semana da frente de casa, e ela conta que só percebeu que o veículo tinha sumido quando chegou do trabalho. A polícia tinha encontrado, ele estava guardado em algum canto, porque olha o monte de carro que fica aqui na frente, e até agora não tem notícia do meu, acertaram só o meu. O meu é um coça ou índio, cor cinza. E ano 98, ele não é tão novo quanto esses tons aqui, ó. Levaram o meu carro. A irmã dela, Chirneila Palheta, que mora na mesma casa, suspeita que os bandidos são pessoas próximas. Ela suspeita também que os criminosos usaram o dispositivo Chapolin, porque ninguém ouviu e nem viu nada. E essa não é a primeira vez que somem com o veículo. O carro já sumiu com essa terceira vez, ó, hein? O carrinho abençoado. A primeira vez levaram ele do Ana Braga, a levaram da União Cascavel e agora da frente de casa. Mas se eu pego, meu colega. Mas a primeira e segunda vez não teve arrombamento nem nada? Não, não. Eu não sei, eles estão levando assim, com alguma chave imersa, porque eles, é muito fácil a facilidade que eles, a última vez que a gente viu os vídeos do Ana Braga lá, o cara chega. O delegado da especializada em roubos e furtos de veículos comenta que esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum em Manaus. Positivo, comumente utilizado por essas quadrilhas, inclusive de fácil acesso, muito fácil de ser localizado e comprado em algumas lojas de eletrônicos, onde eles acabam fazendo pequenas modificações nesses controles e aí acabam bloqueando a ação dos travamentos das portas, né? Ele não abre o veículo, ele apenas bloqueia o acionamento das travas do seu veículo. Ele também dá dicas do que a população pode fazer para não se tornar vítima desse tipo de crime. Então é interessante que ainda que a pessoa trave as suas portas através do acionamento do alarme do carro, elas se certifiquem manualmente de que aquele veículo se encontra de fato fechado para não serem surpreendidos aí com uma ação criminosa. Tá certo. Minha gente, você que já foi vítima desse golpe, procure a DEF, né, que é roubos e furtos de veículos e claro, não se mantenha calado, mas fale e ainda mais, ajude quem perdeu o seu veículo, tá? E olha só, meu povo, e ainda pouco nós da TV em Tempo recebemos uma notícia triste. Nosso correspondente da Ilha Tupi, na Barana, Tadeu de Souza, nos deixou. Tadeu tinha 57 anos, era torcedor do Boi Garantido e completamente apaixonado pelo jornalismo. Sempre bem-humorado, vai deixar saudade. Nós do programa Namira vamos aqui, né, nos despedir e dizer que, claro, ele vai deixar muita saudade, né, com aqueles direto de Parintins. Bom dia a você em casa, nós já trouxemos esse assunto ontem aqui no programa Namira. Bom dia, delegado. Luiz, as investigações continuam, a polícia tem algumas pistas, mas prefere não dar nenhuma informação para não prejudicar o trabalho de investigação. Alô, amigos, alô, você que está em casa, alô, parintinenses que moram em Manaus. Vamos continuando com as informações aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Bom dia, parintinenses que estão aguardando as informações aqui na Ilha Tupinabarana. Está aí, portanto, um balanço dessa operação que foi realizada aqui no município de Parintins. Luiz, era esse o nosso destaque aqui na Ilha Tupinabarana. Bom dia, parintinenses que moram na capital do estado. Nós estamos chegando com as informações. Bom dia, Luiz, bom dia a você em casa. Luiz, nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia acompanhando o movimento policial do início de semana. Era esse o nosso destaque aqui na Ilha Tupinabarana. Volto com você no estúdio, Luiz.